E aí meu povo, aqui mostrando o mata-pasta, como é que tá, em outros vídeos eu mostrei ele em menor um pouco, graças a Deus a chuva aí tá sendo boa, ele tá crescendo aqui, pretendo cortar esse aqui, esses trechos tudo aqui ó, fazer slide, deixa ele crescer, chegar aqui um metro de altura, eu quero fazer slide dele, pra guardar por causa da seca né, aqui ó, linda jandaia, ela saiu, ela tá aqui ó, num cupim, ela faz, ela faz um ninho, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui ó, ó lá ó, ela fura o cupim e reproduz lá dentro. Como a natureza é bem feita né, se protege os filhotes, ali ela, ali a jandara voou, vou mostrar ela ali mais perto um pouco, olha ela lá na frente, ela tá, cheguei de ver no ninho ali ela se esplantou mais, deixa eu tentar mostrar ela aqui ó. E aí E aí Olha ela ali. A jandaria. Pra tirar no filhote. Como o verde é bonito, né? Tem vídeos meus aí. Nesse mesmo trecho eu mostrando ali os meus porcos. Tudo seco, né? E agora tudo verdinho. Vamos Deus, é bom, né? E vai chover mais hoje. Se Deus quiser, o vovão tá cortando pra ali, pro nascente. E ele vem pra cá, Deus quiser. Valeu, meu povo.